É brasileiro, masculino, médico, natural do Rio de Janeiro. E ele vem encaminhado para mim, até por uma hepatologista conhecida minha, que é minha esposa, e lá me pediu uma opinião a respeito de cirurgia bariátrica num paciente com cirrose. Era um paciente que ela já acompanhava há algum tempo e que tinha umas elevações enzimáticas desde 2000. O paciente é diabético desde 2005, tipo 2, obeso, com peso variando entre 95 e 106, para 1,85 m. E desde 2017 ele tem um diagnóstico de cirrose por achados ultrassonográficos. Aí desconfiaram que o vaso estava grande, o fígado já tinha algumas características de cirrose, pediram uma endoscopia e já tinha varíze de grosso calibre. Ele fez diversas sessões de ligadura profilática entre 2017 e 2018. E ele ficou acompanhado, compensado, da cirrose, sem acite, sem sangramento, sem encefalopatia, chai de ar, entre 2018. Só que agora, recentemente, ele vem aumentando descontroladamente o peso. Chegou a 126 quilos. Já tentou vários tratamentos, já tentou diversos nutricionistas, já tentou o saxenda. Então, ele estava desesperado, querendo uma cirurgia, porque a gente sempre achou que, modificando os fatores metabólicos, a gente poderia, talvez, parar a doença no estágio que ela está. Isso é uma discussão que existe em relação à cirrose metabólica. Se a gente, corrigindo os dados metabólicos, ainda numa fase não avançada da cirrose, se a doença pararia. Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo. O problema é que ele tem essa hipertensão pórtica, que dificulta bastante a cirurgia. Então, ele veio ouvir a sua opinião, e ele vinha já em uso de grifagem, de antiformina, 2 mil miligramas por dia, a pioglitazona, para tratamento do diabetes também, um tratamento para esterter hepatites, a vitamina E, ele fazia uso de sacsenda 1.8, não já para tratamento, para tentar emagrecê-lo, mas sim para controle do diabetes. Usava carvedilol como profilático para sangramento de varizes, 3,125 duas vezes ao dia, e rosovastatina porque ele era portador de uma hipercolesterolemia. Ele não bebia, ele é vacinado, hepatite B, para Covid, e tem um passado de uma cirurgia sem transfusão de sangue, uma laminectomia, em 2002, e tem uma história familiar de sobrepeso paterna, e não tem diabetes na família. Isso é uma coisa curiosa, apesar de ele ser diabético tipo 2, até hoje ele é diabético tipo 2, não é dependente de insulina, e ele não tem histórico familiar. Ele tem 1,85m, 126kg, tinha mucosas coradas, tinham discretas arenhas vasculares, não tinha edema nenhum, a parte muscular dele estava preservada, não tinha sarcopenia nem nada, estado nutricional muito bom, uma pressão de 110 por 70, o 72, e o fígado era impalpável, não conseguia palpar o fígado, mas o baço era bem palpável, uns 4cm da reborda costal esquerda. Ele já trazia uma série de exames, eu vou falar de outubro de 2021, vou tentar resumir, ele estava sem anemia nenhuma, tinha uma troca de 48%, tinha uma plaquetopenia, que é própria da cirrose, 120 mil, glicose muito bem compensada, com 5,3 de hemoglobina glicada, tinha uma hiperinsulinemia acentuada, 22 no basal, albumina muito boa, 4,58, colesterol estava bom, 180, mas às custas do rosovastatina, bilirrubinas normais, abaixo de 2, ele tinha transaminases elevadas, 127 de pirúvica e TGO de 85, e tinha uma gama GT e uma fosfatase, bem elevadas, que sugere até uma colestase ou alguma doença biliar, uma gama GT de 691, ele não bebe, uma fosfatase de 189, mas a doutora Nathalie, que acompanhava ele anteriormente, disse que essa gama GT tinha uma relação muito grande com o peso, quando ele pedia peso, ela baixava e a fosfatase também, e nesse momento, ele está no pior momento dele de obesidade. Alfa-feto dele normal, 2,7, toda uma investigação para outras doenças hepáticas, sem ser a cirrose metabólica, já que tinha obesidade e diabetes, os vírus todos negativos, o álcool negativo, as doenças autoimunes todas, fama, osculismo, mitopôndria, tudo negativo, excluiu a doença de Wilson, as imunoglobulinas deles totalmente normais, a fono-tripsina também normal, a doença celíaca também foi excluída, e ele já trouxe uma... Ele refere, que vinha fazendo já acompanhamento, porque ele tinha a presença de uns nódulos, sempre uma ressonância, que era sempre interpretado como nódulos sideróticos, ele já tinha 4 ou 5 ressonâncias magnéticas desde 2017. O fibroscandale, curiosamente, é baixo, baixo para cirrose, 14,4, mas o catófilo para cirrose em Neshe, principalmente no obeso com índice de massa corporal maior que 30, muitas vezes é difícil de você estabelecer. 14,15 seria uma transição para cirrose. Se vejam que ele tem na endoscopia varídeo de esôfago, chegou a fazer ligadura, alguns guidelines falam que uma fibrose acima, um fibroscandale acima de 20 KPA, com plaqueta baixa, é indicativo, geralmente é indicativo de varídeo significativo, e ele tem um fibroscandale de 14. Então, para a Neshe, esse guideline não vale, isso foi validado para cirrose de origem viral. Ele tem um estudo, porque é curioso, como ele não é diabético, existe um polimorfismo de um gen chamado peneplar, que quando o indivíduo apresenta duas mutações, quando ele é homozigoto para esse gen, esse indivíduo tem o maior risco de evolução da estetose para a cirrose. No entanto, ele não tem, ele é homozigoto do gen habitual, ele não tem a mutação. Mas ele tem um alelo de um outro polimorfismo chamado TM6-SFL, onde ele é heterozigoto, mas ele tem um alelo que favorece o acúmulo de triglicerídeo, e também é a maior evolução para cirrose, que poderia explicar ele ter essa evolução para cirrose tão precoce. A gente vê mais cirrose metabólica, indivíduos com 60, 70, 80 anos. Ele é há pelo menos quase 10 anos, ele já tem há cinco anos esse diagnóstico, e já há muitos anos ele já tem as alterações. A gente tem um score também de exames laboratoriais, que é o chamado FIBFOR, que se baseia nas transaminadas, na plaqueta e na idade, que é um score que a gente calcula no próprio computador, e o dele é alto de fibrose avançada. ele foi lá para ouvir a sua opinião se era possível fazer uma cirurgia bariátrica nele, com o objetivo de a gente tentar corrigir as alterações metabólicas e tal. E o grande problema, e eu ia levar para a discussão essa questão, é as varizes de esôfago. Apesar de ser ligado, quando você liga as varizes de esôfago, aumenta a gastropatia congestiva. E aí você vai trabalhar no estômago congestivo. Então, os estudantes sangram muito e é discutível, vamos dizer assim, o benefício. Outra possibilidade seria colocar um tips nele e você acabaria com a hipertensão pórfida e depois operaria o estômago dele sem hipertensão pórfida. Isso tudo foi pensado, mas eis que, quando eu estava pensando nisso, cinco dias depois de ele ir na primeira consulta, lá no meu consultório, ele teve uma hemorragia digestiva. Ele teve uma hemorragia digestiva, ele não fazia controle endoscópico já há mais de ano, e teve uma melena importante, com queda importante do hematócrito, com potenção arterial, foi lá para o São Lucas e lá ele realiza uma endoscopia, mostrou que ele tinha recidiva de varizes com sinal vermelho e com um sangramento recente, fez ligadura das varizes e fez um ultrassom que confirmou o aspecto de cirrose, o volume reduzido, mas mostrou, a Mariana que fez, ela não conseguiu ver os tais nódulos sideróticos, que é uma coisa que a gente vê muito melhor na ressonância, mas viu um nódulo no segmento 5, heterogêneo, de aspecto sólido cístico, medindo 3,2 cm. A vesícula biliar não tinha cálculo e o baço dele é bem grande, 19,5 cm. Ele realizou também como pode mostrar, uma tomografia. Posso compartilhar aqui a tela? Pode. Ele fez tomografia de tórax, fez tomografia e depois fez a ressonância. Vocês estão vendo aí? Estamos. Então, a tomografia que ele fez, deixa eu tirar esse negócio da frente aqui. Tomografia só sem contraste, a gente vê o aspecto do fígado cirrótico, contorno serrilhado, bem irregular, um obo esquerdo aumentado em relação ao direito, o caudado também proeminente, bem interminente. O baço realmente bem aumentado, passando aqui o corpo. Na verdade, esse aqui é só tórax. Ele corta aqui o baço. E o fígado, a gente já vê aqui essa imagem nodular e podência aqui no segmento 5 que o Henrique citou. Vamos para a ressonância. aqui o coronal T2. O baço aumentado, o fígado com aspecto cirrótico, o caudado, às vezes ele fica mais proeminente no eixo cânio caudal, Aí no coronal é útil para ver esse aumento do caudado, esse aumento longitudinal importante, né? E aqui a lesão, né? A lesão, ela é hiperintensa em T2 e tem um aspecto meio em alvo, ele tem umas camadas, um sinal externo mais intenso, um interno menos intenso, uma área central mais intensa, meio que necrótica, né? E esse é o único nódulo que ele tem. Nódulo significativo, né? Então está aqui a lesão, a lesão no T1 é heterogênea também, mas ela tem um centro de sinal mais alto no T1, que pode ser sangramento, né? A lesão como um todo tem um sinal alto no T1, né? E ele tem esses corpúsculos de gâmina gândi, né? Que são esses foquinhos pretos no baço, né? São sideróticos, eles são o marcador aí de hipertensão porta acentuada, né? Além da própria espinina megalia. Obrigado. quanta coisa que chama atenção na difusão, essa lesão vive bastante, né? A lesão tem um sinal na difusão, né? Então a lesão como um aspecto maligno, aspecto em alvo, heterogênea, necrose, sangramento, e personal na difusão. E o que chama atenção também nessa lesão, eu não conhecia esse caso não, fui ver agora há pouco antes da sessão, né? A lesão, ela capta pouco contraste, Ela é uma lesão hipovascular, né? E talvez por causa dessa degeneração, né? A gente vê aqui no T1 pré-contraste, que ela tem uma cápsula, uma pseudo-cápsula, e o centro dela é mais intenso em T1, tá vendo? E pode ser que seja um sangramento, uma lesão que degenerou muito, e por isso que ela capta pouco, né? A gente vê aqui no pós-contraste, faz arterial, esse centro não capta e tem um realço dessa cápsula aqui, né? Talvez seja o componente mais celular da lesão, né? Você acha que tem algum diagnóstico diferencial? Então, o aspecto no T2 me lembra o colângio, né? Mas o sangramento é uma característica bem específica do CHC, né? Lesões que sangram no fígado disparado é CHC e adenoma, né? No contexto cirrótico, não tem que pensar em adenoma, é um achado que inclusive é descrito no Lirades como de alta especificidade para CHC, esse donólogo para o sangramento, ele é CHC até que se pode ver o contrário, então, talvez esse sangramento extenso da lesão, que levou a uma degeneração necromorragica extensa, tenha dado esse aspecto em alvo e esse realça que não é muito usual do CHC que é em alvo, né? Esse realça periférico, né? E se você mediu quanto que mede essa lesão? Aqui na fase hepatobiliar, ele fez o primoviste, né? A gente vê aqui o contraste no coléter sendo excretado, o fígado mais intenso que os vasos, ela é grandinha a lesão, né? Quase quatro, né? Quatro, praticamente, quatro. Acho que no laudo saiu como o Lirad 5, né? Enfim, acho que pelo sangramento, se fosse um aspecto em alvo clássico, assim, com necrose central, o aspecto no T2 com centro e pão intenso e o realça em alvo, fala mais a favor do Colange, seria o Lirad M, né? A lesão que é suspeita para malignidade, mas não específica para CHC, né? Tem marcador tumoral? Ele tem alfafeto normal, 2.3. Foi pedido o CAC199? Não sei te dizer, não sei te dizer, mas acho que cabe sim. Aliás, eu tenho sempre feito alfafeto e o CAC199 ao mesmo tempo, cada vez mais a gente vê Colange, 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 mas como eu falei, o sangramento, o Colange carcinoma não sangra, nunca ouvi falar em Colange sangrando, então o fato da lesão ter sangramento, que é esse componente, esse componente que não realça, é um componente hiperintenso que não tem muito, mas é sangue puro, e às vezes até fui pesquisar hoje por causa de um outro caso, é um CHC que reduziu o tamanho espontaneamente, ele necrosou e reduziu, então isso é descrito no CHC, necrose e hemorragia maciça e que sugere inicialmente uma regressão de tamanho, é como se ele autoembolizasse, vamos dizer assim, ele dá uma reduzida, mas depois ele vai voltar, claro, né? doutor Henrique, desculpa, pode falar, pode falar, você é 19,906 e alfa-feto da internação 1,9. Isso, é bem normal, os dois, os tumores pequenos, geralmente, eles também não dão alfa-feto elevado, no caso do CHC. A lesão sendo lirar de 5 a gente pode considerar como sendo CHC mesmo, acho que o sangramento é o que leva a gente a considerar como lirar de 5 e não M e considerar como sendo CHC. então nós estamos com a seguinte situação, paciente com cirrose, chai de ar, a função dele é boa, função geral cardíaca comorana dele boa, uma lesão única menor que 5 centímetros, né? Ele tem a obesidade, que é um dado importante, né? A gente está tentando reduzir um pouco o peso dele, que de certa forma facilita o transplante, mas a outra coisa que me faz, acabei falando do transplante, que não era para falar, era para perguntar, mas o que veio na minha cabeça é se a gente não poderia aproveitar o transplante, a gente já tem, se não me engano, 8 ou 10 casos em que a gente fez a cirurgia bariátrica no pé-transplante, ou seja, aproveitando um paciente com 126 quilos, 1,80m, né? Diabético, que vai piorar esse diabetes e vai ficar mais gordo depois do transplante, que os pacientes se engordam e ficam mais diabéticos por conta do uso do imunosupressor, se não é uma boa oportunidade da gente indicar as duas coisas juntas. Ele está dentro do critério de Milão, né? Está dentro do critério de Milão. A outra coisa que poderia fazer, mas não se compara em resultado com o transplante, é a ablação, apesar dele passar um pouquinho de 3 centímetros, mas ele também já tem uma área necrótica aí, né? É bem necrótica a lesão, né? E não tem vantagem nenhuma, a ablação, ela é muito boa, ela trata a lesão, mas ela não trata cirrose. Então, você tem em 5 anos 50% de recidiva. Os doentes estão vivos? Às vezes estão. Então, eles falam assim, não, um tratamento curativo que o doente 5 anos depois, sei lá, 80%, 70% está vivo, está vivo, mas com outra lesão. 50% dos casos. Então, eu acho, eu gosto dela quando o doente é ruim para transplante. por exemplo, um doente muito idoso com comormovidades e tudo, a gente poderia expandir um pouquinho, vamos dizer assim, a indicação para a ablação, mas o doente que você, jovem, 50 anos, você vai tratar a cirrose e o câncer. Uma taxa de recidiva no nosso doente menor que 10%, 5%, até um estudo nacional aqui de casos operados com essa característica foi menor que 5%. É, Henrique. Oi. É um paciente obeso, né? Queria escutar aí do pessoal, tem alguém da cirurgia que possa falar sobre isso, se tem algum tipo de contraindicação para um transplante, alguma coisa do tipo, senão eu concordo realmente. Acho que não. Não tem ninguém por enquanto. E a lesão, a lesão também como é pouco vascularizada, não é muito boa para a embolização, né? Então, de tratamento local regional, estaria mesmo as técnicas abrativas, o Stéfano está aí, de repente ele pode falar sobre as técnicas abrativas aí, que tem técnicas novas também, se alguma poderia ser cabível aí. Boa noite, está tudo bem? Oi. Está me ouvindo? Estou me ouvindo. Então, realmente, agora a gente tem avançado um pouquinho, nas últimas discussões, até como de colante carcinoma, a gente está avançando um pouquinho nos critérios de ablação, né? Então, essas lesões limítricas, até 4 centímetros, com as novas técnicas de micro-ondas, por exemplo, a gente está conseguindo fazer áreas maiores e com mais confiança que essa área de ablação realmente é uma área letal, né? Então, ele continua sendo um bom paciente para a ablação, mas é o que o doutor Henrique falou, né? A chance de você tratar a cirrose junto é muito interessante, né? Como o Romulo falou, sem hipervascularização, a gente sabe que o resultado da quimioembolização não é dos melhores, né? Geralmente, nesses casos, você não vê um vaso nutridor, você consegue injetar menos quimioferático, menos partícula, no caso do lipiodol, ele tende a não entregnar tanto, e isso tudo é fator de prognóstico, de resposta ao tratamento. Então, nesses casos, a terapia relativa seria a mais indicada, né? Eu acho que a grande mudança é essa. Ele já também já necrosou a lesão, né? É, Por isso que eu falei, a lesão se autoembolizou, né? Eu vi um caso hoje, um caso hoje, a lesão tinha 5, foi para 3,5, mas toda necrótica. Sem tratamento nenhum. Deixa eu responder a Gabriela sobre a questão da obesidade. O Anderson entrou aí também, ele pode falar isso, ele tem mais, até muito mais experiência que eu no acompanhamento desses doentes e no risco cirúrgico também. Mas, assim, o que eu vejo, o que eu leio, o que a gente faz, é que a obesidade, não a obesidade é monstruosa, aí é complicado para tudo, um cara com 170 quilos, 180, mas um dividido de 120 quilos, que a gente não vai conseguir perder um pouco de peso, eu não acredito que isso implique num risco cirúrgico maior. então, assim, os cirurgiões, certamente, se estivessem aqui, não iam ter problema, não é com eles que você vai falar, Gabriela, de conta, indicação onde vão, eles vão e realmente conseguem com resultado mesmo no obeso desse tamanho. E a gente tem feito... Eu não sabia se ele era um obeso mórbido, não sabia. 120 quilos com 1,85m, tá? E o Anderson pode falar também dos resultados e também dos doentes que a gente já tem feito a própria cirurgia, a cirurgia bariátrica junto, né? Eu não sei, vocês estão me ouvindo? Sim, estão me ouvindo? Tá, então tá. Não, é o seguinte, eu acho que a obesidade, ela já foi um um empecilho maior, assim, acho que até um pouco muito mais técnico, inclusive, há uns anos atrás a gente acreditava muito naquela coisa da obesidade grau 1, 2, já ser um um problema técnico por campo cirúrgico mesmo, Então, é uma coisa bem técnica mesmo. Então, o obeso é aquela coisa, quando você pega aquele panículo adiposo para você dobrar, né? E abrir ali para você poder ter um campo e os cirurgiões conseguirem fazer, realizar a técnica, é sempre mais difícil, mas eles vão se aperfeiçoando. E aí o desafio passou a ser o outro, o desafio passou a ser o risco cardiovascular nesses obesos, e com isso a gente foi andando em paralelo com estratégias de tratamento da doença de base, muitas vezes esse paciente, a obesidade é a doença de base, né? Que levou uma cirrose por neste e tudo mais. Nesse sentido, a gente começou, até acho que, se não me engano, foi a equipe pioneira mesmo no Brasil a instituir a cirurgia metabólica associada ao transplante, já que na literatura a gente tinha evidência de que era o melhor timing. Se o paciente já tinha uma hipertensão portal clinicamente significativa, é melhor fazer durante o transplante do que após o transplante. E a gente começou a ter bons resultados, né? O desafio maior, como eu estava falando, é os falsos positivos, é com relação a um falso positivo nos testes funcionais de doença coronariana. Isso é alguma coisa que a gente sempre está tendo que alinhar aí com um screening anatômico também de coronária, já que é um paciente de alto risco de doença coronariana. E vocês tiveram casos oncológicos também de transplante por CHC? Eu me lembro de um Zé Carlos, que é um paciente meu, acho que foi o primeiro que a gente fez, né? Ele fez só uma redução do estômago. O que se faz é se faz o transplante, se o transplante correu liso, se o zé não teve sangramento, estabilidade, o fígado era bom, quer dizer, se é um doente que a gente acha que não vai complicar, aí a última coisa do transplante é a redução do estômago, entendeu? Então, esse cuidado é muito importante, não mistura duas doenças complicadas. Se o transplante não foi bem, se o transplante foi complicado, se a gente espera um pós-operatório muito complicado, é preferível não fazer no próprio ato cirúrgico, né? É, algumas coisas que a gente está aperfeiçoando aí também, até do ponto de vista nutricional, muitas vezes são obesos sarcopênicos, né? Porque a sarcopenia era muito evidente no cirrótico clássico, aquele pele-osso e acite, né? Mas a gente sabe que obesidade também tem, esses lentes ficam sarcopênicos pela doença hepática, então, acho que a gente está tentando focar também, eu tenho pedido o DEXA de corpo inteiro, até para a gente ter uma composição corporal mais, mais acurais, né? porque a bioimpedância é ruim quando o paciente tem algum grau de acite, retenção hídrica, então, até isso é um desafio, são desafios que a gente está aprendendo a lidar, né? Mas acho que, no geral, a nossa experiência tem sido boa, né, Henrique? Acho que o caso tem fluído bem, né? Esse paciente que eu estou falando, né? Um dos primeiros, ele era um paciente diabético, também em torno de 120 quilos, né? e que foi para o transplante pouco CHC, tinha uma cirrose, mas ele foi pelo CHC e o transplante correu, assim, bastante liso, ele pôde fazer a cirurgia e hoje ele pesa 70 quilos e não está diabético, quer dizer, é lógico que ele é diabético, né? Se ele engordar, ele vai ficar diabético, mas isso é, ele, no momento, não está diabético, ele está com 70 quilos, não usa remédio nenhum e está conseguindo manter esse peso estável, o que é muito bom, né? Para ele. O Anderson viu esse paciente, a gente está avaliando ele para a questão do transplante, quando a gente pega um paciente assim, a gente até gosta, porque dá uma chance para o indivíduo de transplantar mais precocemente, ele não precisa estar naqueles últimos graus de mel, de concivose avançada, onde o risco cirúrgico é maior, e esses pacientes, em geral, vão bem, no transplante, os doentes com carcinoma para o celular, já são operados em condições melhores, às vezes até ainda chai de ar, como esse paciente. Então, é uma boa... Uma dúvida aqui, os critérios para o comitê aceitar o diagnóstico CHC, a lesão tem que ser hipervascular, não é? Hipervascular e com lavagem, não tem isso? Não, mas tem que ter, a gente coloca como diagnóstico de CHC, estudo trifásico, anatômico, E o Liradis também, eu acho que é outro. E o Liradis, é. O Liradis, ele aceita, ou quando o Liradis, ele aceita? Ah, tá, pode. E... Não, e esse é um paciente que, hoje em dia, raramente, a gente indica ressecção podendo fazer o transplante, principalmente o doente que já tem hipertensão porta, né? Quando o doente não tem hipertensão porta, um tumor muito pequeno, principalmente menor que dois centímetros, o resultado da ressecção é até mesmo da ablação, com tumor menor que dois centímetros no fígado cirrótico com não hipertensão porta. Se você olhar até o guideline do BCL-CC, eu não sou muito de guideline, não, mas eu acabo decorando esse guideline aí, tanto de ler. E pode ser feita a ressecção e a ablação. E depois, resgatar o paciente, se ele tiver uma recidiva, e aí ele vai para o transplante. Esse ano, a gente fez isso, um paciente que tinha sido operado, CHC, e ele depois recidivou dentro do critério de Milão. O risco é você ressecar e depois, quando ele recidivar, recidicar mais avançado do que o critério, e aí não pode transplantar. Você perdeu a chance de transplante. Então, acho que ele vai ser preparado para isso. O Anderson está preparando ele agora para fazer essa e vamos discutir com o pessoal da cirurgia até essa questão da bariátrica junto. Bom, eu vou passar para o segundo caso, que é um caso mais complexo, complexo com várias coisas. Começar pelo paciente que é complexo. Essa relação médico-paciente é uma coisa que a gente, quando conta caso clínico, parece tudo bem, o paciente vai topar o transplante, vai acontecer. Esse já entrou no meu consultório assim, olha, eu não vou fazer transplante, já saí da doutora fulana, porque ela falou em transplante, eu saí correndo, odeio transplante. Não, calma, calma, vamos ver o seu caso. Bom, esse caso que eu vou apresentar para vocês. Então, um senhor de 72 anos, ele descobriu a serrosa hepática através do aparecimento de acite em 2017. Até então, ele só bebia, bebia muito. Até 2017, ele era um bebedor de cerveja e uísque diário durante mais de 20 anos. E já apareceu com a manifestação inicial com acite. E aí, essa acite inicialmente respondeu aos diuréticos, ele ficou em tratamento com outro colega, não tenho muitos detalhes, mas passou bem até 2021. ele é um DPOC importante, tem um fumante de um máximo dia, ainda hoje, ele tem uma enfisema pulmonar clinicamente diagnosticada, a gente se diagnostica clinicamente com toda aquela semiologia da enfisema. Tem um teste que eu acabei de fazer de função pulmonar com a construção moderada, faz uso de diversos broncodilatadores e corticóide inalado, tem dispneia médios de esforços, tem uma tosse produtiva, tem um shape ruim, quando ele entrou em um duente magro, sarcopênico, e tinha recentemente agravado a acite, inclusive internado em outro hospital, na emergência só, com uma hidrocele importante, acite, hidrocele importante e sangramento cutâneo daqueles vasos que ficam dilatados na pele do saco escrotal. Ele sangrava abundantemente por ali. Aí, contornaram a história e ele teve alta e me procurou com essa questão. Bom, ele é, além disso, ele é um paciente que tem uma hiperplasia de próstata importante, faz uso de tanzulosina, vinha em uso de lasiciceldactone, tem um diagnóstico de penfigoide bolhoso e usa predisim em 7,5 miligramas, porque ele tinha muita, a pele dele, não sei se esse diagnóstico está correto, a pele dele é aquela pele que vai soltando assim, né, mas também quem usa corticórdia tem o mesmo problema e equimose, então, fiquei de rever esse diagnóstico. Tem uma história de colistectomia em 2010, quando já disseram para ele que o fígado dele tinha uma cirurgia de cirrose. Em 2010, ele só foi diagnosticar a CIT em 2017, em 2010 a 2017 ele continuou bebendo. Então, ele tem esse histórico e é um homem de 1,79 m, magro, hoje, já pesou 75 quilos, mas hoje está com 61 quilos, aí na comacite, ou seja, tem as equimoses pelo corpo todo, muita aranha vascular, muito eritema palmar, sarcopênico, clinicamente, né, não fiz uns testes mais específicos, né, uma pressão normal, mais para hipotenso, com a hipofanese acentuada de bulhas, uma clínica de enfisema, que eu sei dizer, hiperdistensão pulmonar, murmúrio diminuído, hipertimpanismo, a CIT, né, a CIT moderada, no caso, mas ele tinha um aumento volumoso do sacro escrotal, uma hidrocéria bilateral, como a CIT era moderada, dava para sentir o lobo esquerdo, que era palpável a mais ou menos 8 centímetros, ele tinha um aumento no lobo esquerdo, e o baço palpável a 6 centímetros da rebonda costal. Ele veio para mim já com um pouco de anemia, com 9,5 de hemoglobina, leucopenia, 3.900, plaquetopenia, 65.000, o INR de 1,3, é como ele está agora, depois, sem exames da internação, o INR de 1,3, com TAP de 66%, as glicemias são normais, a ureia é 89, de creatinina, 1,26, alterada, mas ele vinha em um ritmo de diurético muito frenético, uma albumina baixa, 2,4, sódio também um pouco baixo, 134, também fibrenogênio no limite inferior, 200 miligramas, bilirrubina normal, chamar atenção para o pessoal mais jovem, que bilirrubina na cirrose, a não ser a cirrose biliar, ela só se altera assim mesmo na fase final, ela está todo ferrado que nem esse paciente, bilirrubina normal, não esperem grandes coisas da bilirrubina, gama GT de 90, ele não bebe mais desde 2017, o fatato alcalino normal, alfa-feto de 3,9, um ferro diminuído, o melde dele, o melde sódio é de 15, mas ele é um chai de C11, então é um doente com essência hepática avançada, tem varízes de esôfago de médio calibre, mas tem uma gastropatia portada intensa, que talvez seja a causa dessa anemia crônica dele com ferro baixo, o fígado dele é irregular, vem à porta de 1,5, uma trombose de mais de 50% da veia porta com extensão para a veia mesentérica, isso na ultrassom, depois eu vou pedir para o Rucu, ele tem a agitecer e tem a ressonância, tem colistectomia, um baço de 18 centímetros, acite volumosa, deixa eu ver se tem mais algum exame que interessa, esse terceiro editor que você pode comentar também, e o eco dele é bom, curiosamente é bom, não tem nenhuma sobrecarga de VD, tem uma disfunção de astrógeno que todo mundo tem para a idade, então, resumindo, é um homem com cirrose alcoólica, chai de C11, sarcopênico, uma trombose de porta mesentérica, uma gastropatia intensa, severa, com perda crônica, com uma ciste de difícil tratamento, com uma hidrocele, tem mais alguma coisa que o Romulo vai assar para a gente. Quer mostrar? Vamos lá. Então, aqui na TC, sem contraste, novamente, o aspecto cirrótico do fígado, aumento do lobo esquerdo, lobo caudado, contorno irregular, vamos ver que o lobo direito é bem pequenininho, macite, esplena megalia, macite que aqui era pequena, macite, um pouquinho fundo de saco, um pouquinho lá no abdômen superior, né? Tem um maneurismo aqui de aorta, infra... renal. Cinco e meio, cinco e pouco. É, cinco e pouco, é. E... aí no fígado tem essa adesão aqui, deixa eu estar meio lento aqui. Aqui no pré-contraste a gente não vê direito, mas seria essa região aqui. e aqui na fase arterial a gente vê que tem um componente aqui hipervascular, né? A gente inclusive vê a artéria nutridora, a gente vê aqui a artéria hepática direita, anterior direita e a posterior direita, né? Do setor lateral direito. A gente vê a artéria nutridora aqui, A gente vê que essa artéria posterior direita é mais hipertrofiada aqui. Bem na pontinha, né? É, a lesão exofítica, né? Tem esse componente exofítico importante, né? Na fase portal, deixa eu dar um zoom aqui. A gente vê aqui que a lesão, ela tem uma densidade menor que a do fígado, A densidade da lesão é menor que a do fígado, então houve uma lavagem, né? Então o cara que... Não foi prevista na ultrassom, né? Com o microbolha? Não, não. A lesão foi bem vista. Eu não sei se talvez pela acite, pela localização também aqui, né? Localização é difícil. E a gente vê aqui falha de enchimento aqui no ramo esquerdo, aqui essa falha de enchimento no trombo aqui no ramo portal esquerdo, falha de enchimento aqui atapetando o tronco da veia-porta, uma trombose crônica, que ela vai ter esse aspecto atapetando a parede, que vem aqui até a mesentérico superior, né? Aqui, até aqui tem trombo. É parcial. É parcial, parcial. Aqui tem trombos tributários na mesentérica também. A gente tem circulação colateral aqui, né? A mesentérica é importante, né? Deixa eu ver mais lá em cima se tem também. Deve ter aqui em torno do estômago, aqui, chante espleno renal. Aqui, espleno renal. Espleno renal. Varízes de esôfago bem evidentes. E a ressonância, na verdade, nem acrescenta muito, né? Vai mostrar de novo a lesão, o aspecto de CHC mesmo. Esse caso também eu não conhecia, não, né? Esse caso deve ter sido nas minhas férias, né? Foi, foi. É. Esses dois casos. A gente combinou de arranjar uns casos complicados para quando você entrasse de férias. Ah, maravilha. Internar onde aí? Aí está aqui a lesão no T2, né? Um sinal levemente hiper intenso, né? Que é o sinal também típico do CHC. Não muito hiper, é só um pouco. Aqui de novo a lesão. Lesão. Também fez o Primoviste aqui, cadê? Que faz arterial. Faz hepatobiliar. Aqui é a fase hepatobiliar. O fígado está intenso, tem inscrição aqui no colédico. A gente vê que a lesão tem um hipo-sinal, né? Uma hipo-retenção, né? Em relação, um hipo-real em relação à parênquima. É de comum a lesões malignas ou seja hepatossaludais ou não, né? E aqui na fase arterial, a gente vê de novo que ela tem um componente mais hipervascular e outro um pouquinho menos, né? Talvez uma área mais necrótica, né? E é isso, mais alguma coisa? Não, tá bom, né? É, tá bom, né? Então, esse paciente... A lesão é grande, né? A lesão é grande. A lesão é grande. Mediu seis e meio, eu acho. É, seis e meio, exatamente. Então, a gente tem dois problemas, né? O que fazer com o paciente cirrose, com todas essas complicações, com a trombose, com o sangramento crônico, digestivo, com o maciste e difícil tratamento. Ah, ele tem uma hidrocele que o Stefano funcionou, que tirou quase um litro, 600 de um lado, 400 do outro, né? Que incomodava ele muito, estava realmente muito grande. E temos esse tumor, né? Além do critério de Milão, né? E o doente também é além do critério de Milão, quer dizer, ele não quer, ele não quer fazer transplante, também já colocou isso logo de cara, antes mesmo de saber que tinha tumor. E o doente tem essa... E aí eu ia perguntar para o Anderson, o que que o Anderson, que não conhece esse caso, pensaria... Porque eu tinha uma ideia maluca antes de saber que ele tinha tumor, e que, curiosamente, apesar de ele ser C11, ele não tem encefalopatia. Então, passou pela minha cabeça a possibilidade antes de saber que ele tinha tumor. Isso fez eu pensar mais um pouco. Se eu colocasse um TIPS nesse paciente, tentasse colocar, né? Porque ele tem essa trombose parcial que dificulta. Isso aliviaria a gastropatia congestiva, aliviaria a CIT, aliviaria a hidrocele, poderia piorar, vamos dizer assim, a existência hepática, é um risco que a gente corre sempre, e aparecer encefalopatia. E, se fosse o caso, depois, a gente transplantaria ele. Ele tem um mel de 15, quer dizer, teria que fazer alguma coisa para ele melhorar. Essa é uma possibilidade, que existe isso, existe essa possibilidade, de colocar um TIPS para melhorar a hipertensão porta dele, que é muito intenso, a CIT dele é difícil o tratamento, você vê aqui, com uma furosemia e um aldactone, ele faz creatinina de 1,8, 1,9. Então, é um SIPS de difícil tratamento. Tem essa questão da hidrocele recorrente, já já ela vai recorrer. Tem a questão do sangramento crônico. Então, essa trombose não parece estar relacionada com o tumor, ela não tem nenhuma captação, nada que... Não, não, é trombose... É crônica, né? Trombose plaquetária mesmo, é. E é um doente ruim para a anticoagulante também, porque além de ter essa gastropatia severa, congestiva, que sangra muito mais do que varizes, quando você usa anticoagulante, ele tem também esse sangramento do saco escrotal, que volta o meio ele apresenta sangramento ali, também sangramento hemorroidário. Então, é um doente difícil, né? Então, assim, uma coisa é o que fazer com a cirrose, o que fazer com a... com um tumor, um doente que não quer transplantar e que tem lá os motivos dele, porque ele é bem ruizinho também, ele tem um chip muito ruim, ele é emagrecido, ele tem essa dispneia de moderada, pequenos esforços, e chega ali dentro da sala de espera ao consultório e fica cansado. Teria que fazer uma avaliação dele mais criteriosa. No coração ele não tem nada, mas um pulmãozinho que não vale muita coisa. Então... O pulmão, ele tem doença? Ele tem doença no pulmão onde cheguei a ver. Tem, vê aí. Mas acho que... Não sei se tem... Acho que eu não peguei o tórax, não. Eu não sabia. Tem enfisema centrolobular difuso. Não, está enfisema só, né? Está enfisema. Mas já... É, tem enfisema, sim. Está bom. Anderson, está aí? Ou já partiu? Acho que ele partiu. Partiu. Então... Estou, mas não está. Não consigo falar. Ah, tá. Quando você tem um tumor de 6 centímetros, que está além do critério de transplante, um doente também que não quer transplantar. Se ele quisesse transplantar, se ele tivesse... Você podia fazer uma quimibolização, trazer ele para 5 centímetros, fazer um downstage, que a gente chama e depois... E depois... E depois... Transplantar. Seria uma possibilidade, né? Não pensando no transplante. Ressecção, nem pensar num cara C11, sai de C11, nem pensar numa ressecção para ele. A quimibolização seria uma possibilidade. Vai ter a questão da descompensação e tem a trombose portal, que não é uma contraindicação, mas é uma contraindicação relativa, porque os doentes geralmente vão mal com a quimibolização. Esse doente já está descompensado, ele vai descompensar mais um pouquinho com a quimibolização, não tenho nem dúvida. Então, é um problema. A ablação está além do tamanho, muito além do tamanho ideal. E o Sérgio poderia falar um pouco para a gente também da possibilidade de radioembolização ou fazer a quimibolização junto com a ablação numa tentativa de tratá-lo. Ou, aí a Gabriela pode nos falar, se esse doente seria um mal... já sei que é um mal... Um mal candidato também é uma imunoterapia, né? Imagino que sim, por causa dessa hipertensão porta com esse sangramento crônico que ele tem ali pelo estômago, né? Usar a bevacilzumab ia ser complicado. Então, assim, é um doente difícil, difícil de tratar. E qualquer coisa que a gente fizer, a gente vai arriscar alguma coisa. Isso tem que ser colocado para a família, para o paciente, o que vocês acham? Stefano, dá uma sua opinião aí. Pois é, é um doente com lesão parecida até com a do anterior, Mas com função hepática completamente diferente. Da mesma forma que a gente pode oferecer os tratamentos minimamente invasivos para um e para outro, agora o problema para ele é realmente a função hepática. Todos eles vão trazer algum grau de dispensão ele tem múltiplas comorbidades, mas então todos os tratamentos podem causar a disfunção do paciente. Esse talvez seja o mais importante. Bom, para a estratégia de tratamento dessas lesões maiores, maiores que 3 centímetros, a gente a gente agora tem as terapias combinadas, então seria uma das ideias de fazer uma quimioembolização e fazer uma ablação, aproveitando essa geometria do tumor um pouco alongado no lado do lateral, tentando fazer uma ablação só puxando a agulha, isso combinado com a quimioembolização, a gente conseguiria aumentar a área ablativa, mas eu acho um paciente que agora acho que ele não toleraria esse tipo de estímulo de agressão hepática. A quimioembolização isolada poderia ajudar em alguma forma de tentar segurar um pouco a doença, de tentar fazer alguma coisa com menos embolização e mais entrega de quimioterapia, por exemplo, voltar a velha ideia do lipiodol, usar geofilã, tentar manter ele o máximo possível bem perfundido, esse resto de pígado, não fazer uma... Vocês conseguem ser super seletivos ali na artéria nutridora? Pois é, esse caso é perfeito, enquanto o outro a gente não tinha uma artéria nutridora... A gente vê que é um ramo da artéria posterior à direita, não é? Pois é, esse caso seria excelente, você consegue com o micro bem fininho, entra quase dentro do tumor, emboliza tudo, no caso do lipiodol, faria lipiodol até fazer veia-porta, você consegue uma boa necrose, mas às custas de descompensar o doente. Então, a gente fica com esse problema. e a outra opção é a radioembolização, agora a gente já tem isso no novo BCLC, que nos ajuda bastante, a gente tem evidência para oferecer isso no CHC, principalmente com lesões até menores do que oito centímetros, então ele seria também um bom candidato, mas seria um bom candidato para fazer até uma a radioembolização com o que a gente chama de segmentectomia, então fazer super seletivo, botar uma dose ablativa, que tem mostrado resultados bem semelhantes à ablação mesmo do tercutâneo. O problema, claro, que você vai descompensar a extensão hepática dele. Então, assim, a gente fica um pouco de mãos atadas, e ainda por cima o tratamento quimioterápico sorafenib com certeza vai descompensar, o resultado não vai ser provavelmente não vai ser muito bom, e o Beva ainda tem problema dele ser um sangrador frônico, tem percepção forte, relevante. Então, assim, o Anderson só está aí de novo, né? O Anderson. Eu queria entender o porquê que você entendo que é um paciente grave, né, de função, tem um limitante que o paciente claramente não quer transplantar, mas qual é a sua questão com relação ao TIPS? Porque você, que assim, veja, o que que eu, não sei, ponderando aqui, se a gente colocasse, conseguisse um TIPS aliviar essa pressão portal, porque a imunoterapia não, de repente, não seria uma tentativa assim, um pouco mais, entendeu, eficaz ali. Entendi. Me passou isso pela cabeça também. É de hipertensão portal, depois ele ficaria habilitado à imunoterapia. E já muito em ser falopatia, a gente tenta refaximina, ou até o CLUILTIP, se for o caso, a gente está, entendeu? Não sei, mas... Ele não tem que ter isso, ele não tem, assim, alguns dados que a gente sabe que o doente vai muito mal, né? A creatinina dele melhora... A creatinina da CIT, né? A pressão da CIT, que é uma qualidade de vida ruim, aí, pelo que entendi, né? Um litro de líquido da CIT pela bolsa escrotal. Então, isso, a gente teria... Eu veria o aliviar da pressão portal como um fator interessante de melhora de qualidade de vida, e talvez dando um step-by-step aí para uma... uma terapia, mas não sei. Assim, é um caso muito difícil, meu Henrique, muito difícil porque o paciente já te limita, né? você é 11, né? A mortalidade de um side C é 50% em humano. Pois é. Médio. Então, é um doente, assim, que você teria que fazer o transplante. Seria a melhor coisa para ele. Para fazer o transplante, a gente teria que torná-lo quimioembolizar ou intervivo. Ninguém vai fazer, oferecer um intervio para um paciente desse colocando alguém em risco, né? Que é um doente que... Agora, ele tem uma prova de função respiratória que é moderada a obstrução. Até me surpreendeu. Oi? Na verdade, esse doente deveria visitar algumas especialidades, né? Para todo mundo poder expor para ele o que seria mais viável. Na verdade, realmente, é o transplante. Mas eu não sei se ele ouviu a todos para, de repente, ele escolher o que seria melhor para ele, né? De repente, ele podia... Eu não sei se você antecipou, já falou sobre todos esses possíveis tratamentos. Eu falei com a esposa dele dos possíveis tratamentos e dos possíveis riscos, mas eu falei que a gente ia ter uma reunião do grupo todo para ver... Porque eu acho até que eu posso convencê-la a fazer o transplante. mais assim, por exemplo. Só que o transplante, no momento, ele não tem nem melde e ele está além do critério de Milão. Ele teria que fazer o downstage. E eles passarem antes pelo... Vai correr algum risco. Ele pode piorar a trombose, dificultar o transplante, ele pode descompensar rapidamente e ter uma complicação e morrer. Isso tudo, ele teria que dividir com a gente esse risco, né? Eu acho, viu? Eu tenho, assim, uma... Eu penso assim, não sei o que vocês acham. A gente poderia colocar o tips nele, ver como é que ele vai em questão da cítice, do sangramento, se realmente... Isso a gente sabe que funciona, o estômago descongestiona, as varizes secam, o doente geralmente fica muito fácil de controlar a cítice, vai aliviar bastante essa questão da endocelha dele, né? Isso, em 30 dias, a gente resolve depois a questão do câncer. Aí a gente vê com ele, olha, vamos para uma imunoterapia, porque aí, teoricamente, ele não vai ter mais o risco do vevoacizumab, entendeu? Ou vamos por uma... Ou o senhor aceita um... Entendeu? Um transplante com os riscos que tem, etc. Agora, a imunoterapia, eu não sei... Qual é o percentual de pacientes que faz reação imune? Para sangramento? Faz sangramento? Não, não. Reação, qualquer tipo de reação imunomediada, em torno de 10% a 15%. Qualquer uma delas, assim, somando todas, pneumonite, gastroenterite, mais hepatite, mais... É, são inúmeras, né? Inúmeras ites. Olha, isso varia um pouco de... Por incrível que pareça, se é um GI, se é um pulmão. Por quê? Porque normalmente, por exemplo, pulmão é maior porque você tem duas imunoterapias associadas, inibidoras de checkpoints associados. não é o caso aqui. Aqui a gente teria só o atezolizumabe, né? O bevacizumabe não daria o risco de perfuração, sangramento e etc., pressão alta, mas que a gente vê muito baixo. Mas o sangramento realmente contraindicaria, mas aqui seria só o atezolizumabe. Então, acho que por volta de uns 10%, não mais do que isso, tá? Eu não deixaria de dar a ele por causa disso, não. Acho que é só a questão do sangramento mesmo, tá? E aí, realmente, essa hipótese que você deu, o melhor, né? De tentar dar uma segurada e, de repente, oferecer o com tips e oferecer o ficar bem com tips e 30 dias, a gente depois decide. Depois de 30 dias, a gente vê se ele aguentaria, se ele melhorou tanto que aguentaria uma quimioembolização ou se a gente apolaria esse estágio. Ainda assim, eu acho que tem que ser conversado com ele que ele vai ser um paciente canceroso crônico, né? O transplante ainda está no topo da indicação de cura desse paciente. Então, acho que tem que ser exposto e ele, ah, eu quero escolher isso. Ok, a gente vai tratar para sempre. Uma vez que ele não responder a imunoterapia, ele vai para outras linhas que não responde tanto. Então, isso tem que ser também conversado com ele. E a outra coisa é que a experiência com a imunoterapia, né? E os estudos foram feitos em chai de A, no máximo chai de B7. Isso, isso. Então, isso é outra coisa, né? Ele já é um chai de C11. Então, acho que assim, não sei o que vocês acham, o Stefan, da gente começar a conversar com ele sobre a questão do típice, reavaliar depois de 30, 40 dias, né? E dizer para ele que tem essa possibilidade do transplante para ele repensar um pouquinho, né? Não sei o que o Anderson acha, né? Acho que a gente pode conversar, né? Sim, sempre. Explicar para ele, junto, talvez ficaria mais confiante ouvindo também várias pessoas, como a Gabriela sugeriu. É um paciente complicado para o transplante também, né? Como você falou, né? É complicado. Ele é de alto risco, Ele tem uma pneumopatia aí, você falou, obstrutiva moderada, tem até que ver se ele tem uma PSAP ali. Ele tem essa extensão também para a mesentérica da trombose, né? Pois é, não é um... Seria um pós-operatório bastante... Bastante complicado. Complicado, né? Demorado, né? O paciente demora para sair de prótese. Paciente desnutrido, né? Então, não é uma estratégia também simples. Eu vejo com mais bons olhos, assim, tentar realmente o tips até para a gente pensar melhor. Até mesmo, às vezes, o paciente nutre melhor até o tips até para pensar no transplante mesmo ou em qualquer outra coisa. Agora, ele tem um chante, um chante importante, você acha que... É uma pergunta. Você acha que embolizar o chante melhoraria em alguma coisa a função hepática dele? Você acha que tem um desvio? Acho que não, porque ele tem trombose da porta, né? Entendi. Quando não tem, aí... Está trombosado. Eu acho que na hora que colocar o tips, conseguiu colocar o tips, ajeitou o tips, eu acho que vale a pena fechar a colateral, porque isso diminui a encefalopatia, né? Depois do tips colocado. Entendi. Isso, sim. Agora, uma pergunta para a Gabriela, que é uma coisa assim que eu fui estudar um pouco nessa questão da imunoterapia, e aí eu vi o seguinte, que é uma coisa louca, né? Você tem mais ou menos uns 60 traios rolando e agora estão trazendo cada vez mais a imunoterapia nos estudos, não na prática clínica, inclusive nos estudos para mais próximo, vamos dizer assim, do início do carcinoma para celular. Ou seja, a imunoterapia como adjuvante, por exemplo, você tem um estudo que o cara resseca o fígado, e um grupo faz a imunoterapia adjuvante depois. Tem estudo fazendo associação de ablação com a imunoterapia, ou seja, tentando trazer a imunoterapia mais para cá, sempre com aquele raciocínio, se funciona mais lá na frente, por que será que não ajuda aqui também, diminuindo a recidiva de alguns procedimentos como a cirurgia e a ablação. Isso é uma coisa interessante, eu sei que ninguém está fazendo isso, mas eu vi que os estudos são desenhados dessa maneira, além dos novos que estão tentando ver se são melhores do que a gente tem, também esses que o Nivolumab também e essa associação, a TESA-Befa, assim como o adjuvante. O que você acha, Gabriela? Na verdade, a gente não pode fazer porque isso é off-label, são estudos de fases iniciais, mas é o mesmo cronograma de qualquer tratamento, metastático teve resposta, então naturalmente a gente tenta fazer isso mais precocemente. E por uma doença que só tinha sorafenib até algum tempinho atrás, três, quatro anos atrás, aqui no Brasil chegou, deve ter dois anos, então com o aumento de taxa de resposta, aumento de sobrevida global, sobrevida livre de progressão, isso aí não tem como, a gente tem que trazer para a linha de mais precoces, mas ainda a gente não tem respaldo para saber se ele funciona também no contexto adjuvante, se funcionar vai ser sensacional realmente. eu vou conversar com o paciente novamente, explicar todas essas possibilidades junto com a esposa, porque ela me parece uma pessoa bem centrada, ele é daqueles velhinhos assim, nervosinho, sabe, difícil de, abugento, vamos dizer assim, o termo mais correto, e irritado já com a doença, estava com a doença há muito tempo, e rebelde, você vê, o cara fuma um cigarro por dia, é outra coisa ruim, né, para o... Fumava no quarto do hospital, né, Henrique? Exatamente, o cara, o cara, o Stefano lidou com ele, como ele é difícil, mas eu vou começar com ele, nessa possibilidade de a gente colocar o tífes, para depois pensar, ver se estabiliza a questão do sangramento, estabiliza a questão da cítida, da hidrocele, e depois a gente pensa, num curto prazo, acho que 30 dias, 40 dias, a gente tem, a gente vê essa melhora, e aí a gente pensa no tratamento, tá? Vou passar para o terceiro caso. Oi, Fernando. Não, desculpa, rapidamente, só para falar do TIPS, primeiro que ajuda, ele já ter, já está mais, aceitando mais a ideia do TIPS, né, que era a ideia inicial, então isso ajuda, ele ficou muito interessado em melhora de qualidade de vida, né, então, né, antes do diagnóstico do CHC, então acho que talvez isso ajude ele a ser mais adepto ao tratamento. E só uma consideração em relação à trombose, esse tipo de trombose crônica, que é tapeto, vaso, ele não é um grande problema para a gente, acredito que para cirurgia, seria bom ter alguém para compartilhar a opinião, mas que esse tipo de trombose, ela é melhor para a gente, né, o problema é quando tem degeneração cavernomatosa, que você realmente tem oclusão vascular, essa é PS, não, esse tipo que você tem que fazer a recanalização, mas ela, quando só atapeta, não é um problema, né, a gente tem leito vascular para conseguir ancorar o estente, e eu acho que isso não seria tão ruim. E fechar as varícias. Ela é melhor, Estef? Ela é melhor, não entendi que seja. Não, não é que seja melhor, Anderson, quando tem... Em comparação à outra, tá, entendi. Em comparação à outra, porque na outra, você tem uma revascularização muito distal na veia-porta, é difícil você passar o guia, você passa o guia para todas as colaterais, menos para o tronco da veia-porta, e aí você tem que botar junto com, fazer o PVR tips, então é um procedimento mais complexo. Essa não, essa você vai cair na veia-porta mesmo, com a trombose, formônica de parcial dele, e vai conseguir completar o títulos sem problema. Perfeito. E entrar pela direita que está mais livre, né, que é a esquerda, né? É, exatamente, exatamente. Outra coisa que o Anderson levantou sobre a embolização do shant, nesses casos, é até interessante você deixar o shant num primeiro momento, e se você tiver que, se o paciente evoluir, por exemplo, com encefalopatia, você pode fazer o fechamento do shant antes de fechar o tips, e aí fica uma coisa um pouco mais controlada. Então, você fica com mais um layer aí de conduta que você pode traçar para esses doentes. Exatamente. Eu pensei que o shant podia roubar um pouco de fluxo, bom, mas o tips já rouba, né? É, desde que você consiga embolizar as varizes e redirecionar o fluxo para o tips, né, ou para o fígado, ótimo. Se esse shant estiver muito calibroso e realmente estiver roubando todo o fluxo de plane, isso tem um problema. Exatamente. Por isso que eu pensei, assim, de eventualmente embolizar o shant para poder priorizar, mas, enfim, acho que você vai ver lá, também vai sentir também, É, você tem que estar armado para fazer tudo ali na hora, fazer a medição hemodinâmica, né, fazer o estudo do fluxo para você entender na hora qual vai ser a melhor opção. Ok. Então, olha só, vamos passar para o terceiro caso, é um caso mais curto, menos complexo, num certo sentido, né, uma história mais curta e com menos variáveis, vamos ver assim. A Laís vai apresentar para a gente. Laís? Oi, boa noite. Obrigado pela sua participação. que eu sei que foi em cima da hora. Não, não tem problema. Eu não estou como habilitada para reproduzir minha tela, só estou com o som liberado. Ei, isso aí é culpa da Ana. Vou liberar, só um momentinho. peraí. Hoje, a medicina, a gente leva o doente até um grau de, vai levando, 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 depois a gente cria para nós mesmos, depois, entre aspas, que eu vou falar, um verdadeiro monstro, pessoas tão doentes, e a gente tem dificuldade de escolher o próprio procedimento que é menos lesivo, isso porque a gente conseguiu levar, antigamente, cirrose era igual a, morria tudo, entendeu? Hoje, sangramento a gente controla, tem bons antibióticos, vejo doentes, a gente opera doentes gravíssimas de outras patologias e é cirrótico, então, assim, está modificando, poder oferecer todas essas possibilidades para o paciente, é muito bom, não é? Então, vamos lá, Laís, conta esse caso. Ana, eu continuo não conseguindo, não apareceu para mim essa opção ainda, não sei se eu tenho que sair aqui da sessão e entrar novamente. Já está liberado. Se você não conseguir, você conta o caso, a gente está ouvindo você bem. então vou fazer isso, tá? Ela caprichou, ela fez um PowerPoint, tudo, mas... Não, não tem problema. A paciente tem 79 anos, ela é negra, natural do Rio de Janeiro e atualmente é residente de Ararulama e ela trabalha, apesar da idade avançada, no setor administrativo de um consultório médico, é uma paciente que não aparenta ter 79 anos. E ela procura a emergência do São Lucas no dia 5 de dezembro com relato de que há sete dias ela teve um episódio de vômito associado à náusea e mal-estar e ela associou a um consumo de peixes e um arroz com açafrão, atribuiu inicialmente a isso, possível quadrigado do enterite e dias depois ela observa uma colúria e a colia fecal. E aí somente na sexta-feira, porque ela procura emergência no domingo, ela notou estar equitérica. Ela tem um marido que é médico que nesse contexto acabou prescrevendo para ela cipro, ela chegou a fazer três dias de cipro oral em domicílio, ficou interrogado ali se não teria um contexto de infecção urinária associada. A paciente chega com um estado geral bom, sem nenhum sinal de hepatopatia crônica ao exame físico, sem flapping, e a única coisa relevante era realmente um abdômen dolor sem ICIT, porém com uma vesícula biliar palpável. E que delícia. E que delícia. Duas cruzes em quatro. Ela faz uma tomografia na admissão, o Rômulo pode exemplificar mais à frente e depois eu vou deixar a imagem para depois. Ela chega com transaminase, uma TGP de 328, uma TGO de 371, uma bilirrubina total de 6,7 às custas de direta, sendo 6,12 de direta, uma gama GT de 837, uma fosfatase de 420. Ela tinha 202 mil plaquetas, uma albumina de 3, 5 mil leucócitos, 11,4 de hemoglobina, uma creatinina de 0,7 e enzimas pancreáticas dentro do padrão de normalidade. E aí, só complementando, ao longo da internação, um CA 199 de 85, um PCR sem nada para pensar em infecção, 0,55, e demais marcadores, alfa-feto, CEA, TA, entre 25 pendentes. Eu leio só uma informação de que essa paciente há 10 anos teve um CA de mama e ela não tem histórico de etilismo nem tabagismo e ela é hipertensa e faz uso regular de com o cor 2,5 miligramas de dia. falando de ultrassom com doppler de porta, é um fígado sem sinais de hepatopatia crônica que tinha uma acentuada dilatação das vias biliares entrepáticas e envolvendo a confluência dos ductos hepáticos e tinha uma hiperdistensão da vesícula biliar, sendo ela de paredes finas e sem cálculo no seu interior e não afastando lesões ductais que não são bem vistas a ultrassom nesse caso, sugerindo a complementação com uma ressonância com colâmbio. E aí eu vou passar para o Romulo mostrar para a gente. Então vamos lá? Então aqui na tomografia à esquerda é a fase arterial, a fase portal. Aqui tem dilatação biliar importante, né? Aqui na fase portal fica melhor de ver, né? Não é tão acentuada assim, mas é bem significativa. E a gente vê que a dilatação biliar ela vem aqui junto aos ductos direito e esquerdo do hepático comum. Aqui vem o fundíbulo da vesícula, né? Então por aqui está o ducto cisco, ducto cisco. Aí um pouquinho abaixo a gente vê esse tecido aqui, esse espessamento aqui. que a gente vê também na fase arterial. Aqui, ó. Exatamente onde dá o stop aqui do colédrico. Então aqui tem o hepático comum, o cístico. Juntou os dois, tem esse espessamento aqui, tecido alvo aqui. Espeçamento próprio do hepato colédrico, né? Com hiperrealce. Depois a gente vê que continua aqui o colédrico distal na cabeça do pâncreas. fino, né? Então pela história clínica e pela imagem aqui já é um aspecto bem sugestivo de malignidade, né? Um colônio de carcinoma. Uma lesão pequena ainda, né? Aqui tem acho que nem dois centímetros, né? Um e meio de extensão. Aí que fiz também reconstruções aqui da Anjo, né? Então ela tem uma variação anatômica que eu nunca vi, que ela tem a artéria hepática comum, a própria, esquerda e a direita que ela normalmente se divide no ramo anterior e posterior. Mas aqui o ramo anterior está sozinho e o ramo posterior vem da gástro do adenal, né? Que é gástro do adenal e o pancreado do adenal superior. E a variação anatômica e o tumor tem relação exatamente com essa artéria, né? A gente vê aqui a hepática própria, a esquerda, a anterior direita. A gente vê que vai quanto setor aqui, ó. Junto ao ramo portal anterior direito. E a posterior direita, que junto com o ramo portal posterior direito, que tem relação, está envolvida pela lesão, né? Se eu passei para o Eduardo, né? Uma variação anatômica de relevância cirúrgica que tem relação com o tumor, né? Aqui a lesão. Voltando aqui. Então a colângio, a colângio a gente vê melhor, né? A anatomia das virbilhares. Vou passar aqui o restante das imagens. Aqui. A gente vê aqui a relação dos virbilhares, a gente vê que é bem significativa, né? E tem esse stop aqui do colédico, logo abaixo do cisco, né? O cisco está aqui, ó. A gente vê o infundíbulo vesicular aqui, o cisco vai vir aqui, insere mais ou menos aqui. A gente tem um bom segmento ainda de hepático, de hepatocolédico aqui para cima, né? E o stop fazendo esse bico, né? Esse bico, esse estreitamento abrupto, né? Fazendo esse bico, é o aspecto bem típico de lesão maligna do colângio de carcinoma, né? E o restante aqui do colédico seguindo aqui com o calibre normal e o virson também aqui de calibre normal, né? A gente vê essa extensão aqui da lesão, né? Que é mais ou menos aquela medida que eu dei de 1,5, né? Então, é uma lesão, até discutir com o Eduardo, ele achou que poderia se tratar de um cláter que é um B1, né? Mas a lesão está abaixo do cisco e essa imagem aqui é o dodeno, né? Essa imagem aqui. É o bulbo dodenal, né? E está abaixo do bulbo dodenal, né? No nível do bulbo dodenal. Então, na verdade, seria um colônio de carcinoma distal e o tratamento que ele pensou, né? Seria o hipo, né? A dodeno, a pancatectomia. E porque tem boa margem aqui no colédico mais cranial, né? Acredito que não tem metais, não tem, não tem formiga ali, não tem levão. Está só envolvida ou você acha que pode ter invasão ali também? Ela está parcialmente englobada. Ele vai ter que manejar essa artéria, talvez, talvez ressecar essa artéria e reimplantar, fazer alguma, alguma, alguma manipulação aí que eu não sei como, mas ele teria que manipular essa artéria, sim. Mas é frequente no colônio de carcinoma se joelharam. Ele tem essa proximidade com artérias, né? Então, o Eduardo e a equipe, eles têm experiência com esse tipo de manejo vascular, assim. Então, não acredito que seja uma limitante, não. Uma dificultante, mas não limitante. É. Caramba. É, um tipo de tumor que aparece, a gente está cada vez vendo mais, né? e tem relação com a idade, né? É mais comum depois de 60 anos de idade e sempre exige cirurgia muito grande, né? Se fosse acima do cisco. Ela, clinicamente, né? Eu já falei, quando você palpa a vesícula, né? Quase que, chama o sinal de curvo azia, né? Você já sabe que a lesão está abaixo do, ou está envolvendo o cisco ou está abaixo do cisco. A vesícula está crescida, então, está havendo dificuldade de esvaziamento da vesícula, né? Chamado sinal de curvo azia. Isso é indicativo sempre de obstrução maligna, porque, em geral, quando é cálculo que obstrui, geralmente a vesícula não se distende tanto porque a vesícula é doente, né? E no caso de uma doença maligna não é obrigatoriamente... E o clássico, ela fica atrofiada, né? Porque não tem... Sim. Não recebe vida. Isso. Está bonita essa imagem aí. E uma lesão inicial, estagiamento inicial, né? Eu não lembro estagiamento. Eu acredito que seja no estágio 1, né? Ou pequena, você falou meio ali, a semetástase, A limitante seria a limitante cirúrgica mesmo nas condições clínicas da paciente, né? A gente sempre faz uma tomografia de tórax, né? E, às vezes, quando a gente tem dúvida se vai ressecar ou não, faz o PET scan também, né? O PET é bom para a linfonodomegalia, né? Linfonoda. Para o tumor em si, aqui, é difícil, às vezes, você vê, né? Mas é um paciente que sempre esses... Eu vi a Gabriela, né? Eu acho que o colângio, sempre eles fazem, quando fazem uma ressecção, é R0, né? De qualquer maneira, faz a desjuvância, né? Parece. Isso, isso. Não, com... Com a recitabina, né? Só citando o que você citou, na verdade, o PET, normalmente, não é sempre solicitado para o estadiamento, mas quando a gente pensa em ressecção, ele é importante realmente fazer. Essa paciente é cirúrgica, né? Na verdade, foi o que o Romulo falou. Existe uma dificuldade aí, mas, a princípio, o pessoal do Eduardo deve resolver isso. É difícil o Eduardo dizer que algo é irressecável, né? Na verdade. Então, tanto é que, naquela nossa reunião que a gente teve, ele falou, não, é cirúrgico. Não, eu sei, mas quando não é cirúrgico, o que a gente faz? E no que você me perguntou, assim, se recomenda fortemente fazer adjuvância em todos esses pacientes? Lógico, ela tem 80 anos, né? Ela tem, pelo que foi dito, ela tem uma condição clínica e ótima, mas, assim, oferecer, por exemplo... É surpreendente, assim, a condição clínica dela. Bem nutrida, sabe? Vinha trabalhando, perda de peso importante, assim, nem parece que tem uns 60 e poucos anos, parece o tempo. Se fosse considerar, realmente, na verdade, esse estadiamento, a gente vai avaliar melhor com a peça cirúrgica, tá? A gente sabe que ela é um M0, a princípio, mas a gente vai saber se tem comprometimento limfonodal adjacente, etc., com a peça cirúrgica, e a gente vai poder estadiar, fazer um estadiamento patológico, de fato. Mas essa é uma paciente que, embora tenha uma condição clínica boa, 80 anos, ela tem um rim de 80, né? Então, a cisplatina, que seria uma medicação certa para entrar, eu não daria. Com 80 anos, a gente tem a carboplatina, que é muito menos nefrotóxica, então, se fosse para a gente eleger, a gente elegeria aí uma carga com genzá. Mas eu aguardaria essa peça para ver se ela for muito inicial. Sinceramente, a gente tem que pesar a sobrevida, né? Será que ela recidiva antes de falecer? Então, e é muito ruim e é mal indicável uma quimioterapia num contexto adjuvante de dar toxicidade. Isso não é muito aceitável. Mas, vamos lá, quando tiver a peça, a gente traz e rediscute. E o que fala a favor de ser inicial é que ela já devia ter algum grau de quiterícia, mas a abdurbina não é tão alta para um colômbio de carcinoma ductal, né? E a paciente também bem, sem emagrecimento, enfim. Por isso, e dá uma lesão pequena, né? Então, isso tudo fala a favor de ser uma lesão inicial mesmo. Outra coisa importante é que o CA19, quase sempre, né? Porque ele é produzido no ducto biliar, no ducto pancreático, né? Quase sempre está elevado. Agora, não existe uma correlação muito direta entre a quantidade de, o grau de elevação e a gravidade do tumor. Então, dela é pouco, vamos dizer, duas vezes o valor normal. Ainda mais com dilatação, né? Ainda mais com dilatação biliar, né? Isso. E o contexto equitérica também vai fazer aumentar o CA19-9, né? A gente tem estudos que falam desse, a partir de determinado nível, quer dizer, tem estudo que fala 270, tem estudo que fala 300, isso. Que aí a gente já poderia até, se tivesse ainda em investigação, né? Poderia falar mais a favor de maligrindade e abaixo disso, normalmente, poderia ser no contexto equitérica mesmo, né? Agora, hoje em dia, eu falo muito em diagnóstico diferencial do plano de racinoma com colangite esclerosante e GG4 positiva, né? Mas, assim, 60% dos pacientes, 60, 70% dos pacientes, que é um mundo bastante grande. Primeiro, na idade, não é muito comum, na idade, de pessoas mais jovens, quando é mais velho, geralmente, é em homem, né? Segundo, 70% tem doença pancreática associada, pancreatite autoimune também associada, ou tem alguma outra doença e GG4 positiva também, né? De agressão à glândula salivar, ou medastinite, ou fibrosa uretal, ou alguma outra tiroide hídrico, alguma outra manifestação fibrótica associada à GG4. Então, e parece que o exame que separa, predomina na parte bem de quando a estenose é única, né? Ela predomina, que pode confundir com o polão de castro, principalmente na parte bem distal, bem distal, quase que na implantação ali, quase na papila ali, vamos dizer, a estenose. Então, não me parece que seja nada disso, não, e tem tudo, né? Tem tudo para ser para a malignidade mesmo, sem filtração, tecido em volta, né? O que eu falei aqui do dodeno, está aqui, o antroestômago, né? Antro, canal pilórico, bulbo dodenal, que é um pouquinho mais dilatado mesmo. A gente vai vindo para trás, vai ver aqui do odeno, do odeno. Então, aqui está a primeira para a segunda porção, né? Então, a lesão está abaixo do nível do dodeno, então, ela sairia com a dodeno para a tectomia. E tem uma boa margem aqui para manipulação cirúrgica aqui, né? Desde a confluência biliar principal até a lesão, tem, quase 4 centímetros, né? por isso que o Eduardo, a princípio, está pensando em fazer o hipo, né? Em vez de ser um manejo de klatsky, né? Considerando como colônia de carcinoma distal. Apesar de a lesão estar no meio, né? Ela está lá dista aqui da papila, 5 centímetros, né? Então, a lesão está no meio, né? Do colédo. E isso é outro fator também que a gente tem que pesar na difjuvância, né? Hein, Gabriela? Porque quando a gente faz a dor adentro para a tectomia, ele sai meio, né? A gente tem, leva um tempo para ajeitar ele, entendeu? Na questão da... Olha aí, eu vou fazer uma observação aqui. Eu faço, sempre fiz mais GI, logicamente, fazia mais ainda, coloretal, que é o mais frequente. O serviço de vocês, eu nunca vi tanto GI alto. realmente, aquele dia na nossa sessão, que até, acho que foi o Romulo que perguntou se é infrequente, ele já tinha visto três naquele mês, eu tinha visto, a gente tinha visto três colôndio carcinomas no consultório. Realmente, a frequência é baixa, mas eu acredito que vocês sejam, de fato, referência no Rio e a demanda para vocês é muito grande. e o que eu estou percebendo é que essas, são muitos pacientes que vêm sendo submetidos a essas cirurgias de bolo móveis, a duodenocontraectomia, por exemplo, e para a gente conseguir uma condição clínica, esse paciente já vem com muita diarreia, ele já vem perdendo peso, isso é uma dificuldade enorme, a gente tem que trabalhar muito nisso, agora eu estou com câncer de pâncreas fazendo a adjuvância do Eduardo, e a sua dificuldade, isso, o Abelardo, você conhece bem, e o Abelardo é um paciente muito poliqueixoso, então, assim, eu fiz o tratamento dele, o primeiro ciclo, ele emagreceu quatro quilos, e aí eu não sei se é deficiência de DPD, que normalmente a gente tem que fazer, a gente não faz, porque isso é uma raridade, mas se o paciente se sente muito e tem muita diarreia, diarreia grau 3, 4, eu tenho que investigar para ver se não, se eu não estou diante dessa deficiência, né, essa é uma enzima que se a gente estiver deficiente, a gente não metaboliza bem o fluororacil, que é a nossa medicação chave, em GI, e fica por muito tempo, e naturalmente ele fica com um evento adverso mais tempo, então, nele, por exemplo, eu estou perdida, e aí eu pedi, né, eu acho que não, acho que ele é poliqueixoso, ele vem de uma cirurgia robosa, mas isso aí é um calcanhar de Aquiles aí, que a gente vai ter que trabalhar muito com a nutrição, com a multidisciplinaridade para ajudar a gente. Ok. Gente, nós estamos estourando aqui nosso horário, que não tem uma hora e meia para fazer a sessão, né, então, eu queria agradecer a todos, tá, foi muito bom, gostei muito de todas as observações aqui, a participação de todos, e a gente vai fazendo sempre essas sessões, assim, a oncologia se presta muito a isso, né, essa sessão multidisciplinar, né, pena que, mais uma vez, eu tenho pedido para os cirurgiões virem às reuniões, e se a gente voltar a fazer, se tudo continuar como está, ou melhorando, a gente vai voltar a fazer ao vivo, e eu pedi para eles fazerem a sessão deles na quinta às cinco horas, e a gente faz a nossa às seis, e eles emendam, é a maneira que eu tenho de caçar os cirurgiões para discutir um pouco com a gente as possibilidades, né, de todos os pacientes, você vê que hoje a gente falou de cirurgia, falou de transplante, falou de tudo, tem que levar à cirurgia, como também é importante a audiologia intervencionista, como é importante a presença do oncologista, como é importante a presença do patologista, torna a reunião bem mais, bem mais, traz mais informações para a gente, ajuda a gente bastante a decidir, tá, então agradeço a todos, tá, e vamos ver se a gente, quando é que a gente vai fazer a próxima, eu vou avisar a vocês, tá bom, que a gente vai ter um pequeno recesso agora, tá bom, um abraço para todos, muito obrigado, boa noite, um abraço, boa noite pessoal, tchau, valeu, um abraço, obrigado pelo convite, obrigado. tchau,